Antes de entrar em votação em plenário na Assembleia Legislativa, os projetos de lei são amplamente discutidos nas comissões, que tem papel fundamental, não só na criação das leis, mas também na fiscalização do cumprimento delas, através de audiências públicas e comissões parlamentares de inquéritos, as famosas CPIs. Cada uma das 15 comissões são formadas de 5 a 7 membros, sem contar os dois suplentes. Essa formação é definida pelos próprios deputados, de acordo com os assuntos, que eles têm mais facilidade. Cada deputado pode participar de mais de uma comissão, mas só podem ser presidentes de apenas uma delas. Os nomes propostos foram aprovados por unanimidade na última sessão, já com a definição de cada presidente. A estrutura ficou assim. Preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o deputado Adelino Folador. Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa, Ezequiel Neiva. Comissão de Agropecuária e Política Rural, Cironi Deiró. Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, Chiquinho Deemater. Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, Adailton Fúria. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Jean Oliveira. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Lebrão. Comissão de Esporte, Turismo e Lazer, Alex Redano. Comissão de Segurança Pública, Anderson Pereira. Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, da Mulher e do Idoso, Alex Silva. Comissão de Fiscalização e Controle, Johnny Paixão. Comissão de Educação e Cultura, Lazinho da Fetagro. Comissão de Transportes e Obras Públicas, Luizinho Goebel. Comissão de Defesa do Consumidor, Aélcio da TV. Comissão de Habitação e Assuntos Municipais, Jair Montes.